E aí pessoal, então vamos lá, Roy Enfield ontem passou um valor né, nós estamos fazendo uma errata aqui, o valor mudou hoje no site, no site da Roy está por R$17,990, mas eu acabei de receber o valor aqui da concessionária de Curitiba por R$18,990, ou seja, a Roy está praticando R$1.000 de frete né, os concessionários. Aqui em Curitiba estão pedindo 20% para você poder reservar a moto e as entregas da moto a partir do dia 20 de julho né, então no site está, o valor você vê no site você pode colocar aí R$1.000 a mais, ou seja, apesar de no site estar saindo por R$18.000, na prática você vai pagar R$18.990, então está aí né, a informação, ontem a gente teve uma informação de concessionário de uma fonte interna da Roy, é, o que eu consegui levantar aí é que a Roy resolveu fazer uma mudança né, meio que uma promoção inicial aqui né, iniciando com uma tabela R$1.000 abaixo né, só que o que acontece, está R$1.000 abaixo no site e quem está colocando R$1.000 em cima é o concessionário né, é a Roy entrando na mecânica padrão aí das vendedoras do Brasil, então está aí, é a versão de inicial por R$17.990 no site, depois ela sobe para R$18.490 e por último, as versões mais top né, que a Supernova por R$18.990, mas na prática põe R$1.000 a mais aí que os concessionários Roy estão cobrando, beleza? Valeu gente, abração!